Fala galera, fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, hoje eu tenho uma novidade super legal pra vocês. O YouTube disponibilizou o clube dos canais, ou seja, você pode se afiliar ao canal, você pode ser um membro do canal. E qual que é a diferença do membro do canal pra quem não é membro do canal? Bom, ambos conseguem ver todos os vídeos, porém, se você é membro oficial do canal, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que quem não é membro não vai ter. É o seguinte, na aba comunidade, você vai ter acesso antecipado a parte do material que eu estou criando, não é o conteúdo final. Conforme eu for criando, eu vou mostrando, eu vou tirando uns prints, ou vou comunicando pra vocês o que eu estou fazendo. Isso é bem legal, porque vocês vão saber praticamente ali em tempo real o que eu estou fazendo e o que vai ser lançado, sei lá, daqui a dois, três, quatro dias. Uma luta, um vídeo do Chaves no GTA, ou até algum outro jogo novo, entenderam? Vai ser bem legal. Outra coisa, vocês vão ter o selo oficial de membro. E você, conforme vai passando o tempo, ele vai sendo modificado, pra mostrar que você está há mais tempo no canal como membro ativo. E outra coisa, é que vai ter também alguns emotes exclusivos no Super Chat. Então, essa que é a grande diferença pra quem é membro. E além disso, vocês, é claro, me dão suporte, me dão uma ajuda pro trabalho que eu desenvolvo. Afinal, sou eu quem cria os vídeos, quem faz a edição toda de áudio também. Tudo, tudo, tudo no canal é feito por mim. Não tenho uma equipe, sou eu que faço sozinho. Então, peço a ajuda de vocês aí. Quem puder contribuir, agradeço muito. E quem não puder, continue assistindo os meus vídeos. Que é isso que eu quero de todo mundo, que vocês se divirtam muito, pessoal. Que é o principal, beleza? Então, eu vou dizer mais uma coisa que vocês já sabem, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Fui!